Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os livros de poemas Começando por esse aqui em Alphahem Relembrando que aqui no fim vocês vão conseguir o troféu O Bibliotecário, beleza? Bora lá então, galera Vocês vão encontrar o primeiro poema, o primeiro livro de poema vindo por aqui E ele vai estar aqui na frente, beleza? Tem um ou dois, tem alguns que eu já apanhei E quando for esse o caso eu vou mostrar a localização exata pra vocês e onde é que eles ficam Vindo aqui também pra essa parte aqui, o Templo da Luz Vocês vindo aqui dessa parte aqui de Raio de Almas que tá ali Vocês vão continuar aqui pra cima, sempre pra cima No meu caso eu já zerei o jogo, por isso eu não encontro aqui inimigos Aconselho vocês também a pegar quando vocês geram o jogo, beleza? Continua aqui pra cima, vocês vão encontrar aqui na frente Aqui o segundo Bora pro nosso terceiro E é de boa O nosso terceiro, galera, vocês vão encontrar aqui também no Tempo da Luz também Mas aqui pra esse lado de cá, vocês sobem mais um pouco, continuam o caminho normal E vocês vão vir aqui pra cima Continua em frente Vocês vão encontrar ele aqui à esquerda Um mapa panorâmico, vocês viram onde é que eu tô E ele vai estar mesmo aqui Beleza? Qual é o seu poema favorito do Kavazi? Poema de Kavazi Qualquer coisa assim Nosso próximo, galera, vai estar aqui em Alpha Rain Nessa localização que eu tô mostrando a vocês Eu acho que todo mundo já sabe onde é que eu tô Eu tô aqui nesse dragão gigante aqui Nessa ossada gigante aqui Era bem maneiro, né? Se essa ossada ganhasse vida de alguma maneira, né? Poderia ter sido bem legal Você se recusa a escolher um poema favorito Bora pro nosso próximo O nosso próximo, galera Vai estar nessa localização aqui em Alpha Rain Também Bora até lá Vocês chegando aqui, vocês vão encontrar ele já aqui na frente Então é só sair aqui E vocês vão encontrar ele aqui em cima Mais poesia, que sorte O próximo poema vocês vão encontrar nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês É onde eu estou Então a gente vai continuar por aqui Matar aquela planta ali pra gente não levar dano Mais uma ali Vamos passar aqui por esse corredor E vocês vão encontrar já aqui na frente Logo a seguir Isso E aqui Desse lado Vocês já encontram o poema Beleza? Bora pro próximo Nessa localização aqui que eu tô De boa? Vai estar aqui Nosso próximo, galera O nosso próximo, galera Vai estar aqui em Vanahen Nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês Então, basicamente, galera Quando vocês chegam aqui Se vocês ainda não abriu Vocês tem que abrir aqui No chão Esse caminho E pra abrir ali Aquele caminho no chão, galera Vocês vão ter que subir por aqui Vão continuar por aqui A gente pula pra ali Vocês vão chegar aqui E vão apertar o círculo Que assim Ele vai dar um pulo pra ali E vai partir aqui o chão Partindo o chão Vocês vão encontrar aqui Esse livro De boa? Bora pro nosso próximo O nosso próximo, galera Vocês vão encontrar aqui Nessa localização Na cratera em Vanahen E se vocês não souberem Como chegar na cratera Galera, peçam que eu coloque aí Um vídeo que eu mostro Como é que vocês chegam aqui Como é que vocês desbloqueiam Essa área do mapa E vocês vão encontrar, galera Ali atrás Tirei um boss E vocês vão encontrar Aqui O livro Na frente É de boa Bora pro próximo, galera Nosso próximo Vocês vão encontrar Nessa localização Que eu tô mostrando aqui A vocês Eu vim pra esse Pra esse transporte Que tá aqui Mas vocês tem ali Mas vocês tem ali na frente Um elevador Se vocês não tiverem Aberto aquilo ali Ou aquela porta Vocês podem vir pelo elevador Então basicamente É continuar por aqui A gente sobe aqui Vocês precisam da lança Como já viram Aqui também vai ter umas pedras Vocês precisam destruir com a lança E vocês vão encontrar O livro Aqui na frente Cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui Pensando O Kreito está procurando Livro de poema Quem diria Vambora pra nosso próximo O nosso próximo, galera Vai estar nesta localização Aqui Ok Quando vocês aqui chegarem Vocês vão vir aqui pra esquerda Vai ter umas pedras aqui Pra vocês destruir E aqui Vocês vão encontrar O livro Gente boa Bora pro nosso próximo Nosso próximo vai estar Nesta location Aqui É um que eu já apanhei, galera Por isso Não vai dar pra mostrar Vocês aqui apanhando Então vocês basicamente Vão vir por aqui A gente sobe aqui Vou congelar Ali aquela água Pra subir E o livro vai estar aqui em cima Beleza? O nosso próximo Vai estar nessa localização Que eu tô mostrando aqui A vocês Também é um que eu já apanhei É a baleia Se vocês não souberem Como é que desbloqueia Aqui essa baleia Peçam que eu coloco O vídeo na descrição Desse Vídeo atual Pra vocês Coloco o link Pra vocês E basicamente Galera Vocês vão vir por aqui Vamos subir aqui A gente sobe Essa parede Continua É só pular Pra essa parte E ele vai estar Aqui desse lado Aqui no chão Do lado desse corpo Mesmo aqui Estamos chegando no fim Nosso próximo Vai estar aqui Em Stalfheim Aqui nas minas abertas De Jasmida Se você não souber Como é que chega Aqui depois de zerar o jogo Peçam galera Que eu ponho na descrição Já fiz um vídeo Mostrando como é que você faz Pra chegar aqui de volta Como é que você faz Pra voltar Aqui Então basicamente Vocês tem que subir Nessa pedra aqui A gente vai passar Pro outro lado E aqui do outro lado É que vocês vão Encontrar o livro Cara Eu tô fazendo isso aqui Pensando Cara O Kratos Tá procurando flores E tá procurando Os livros de poema Quem diria E agora Vocês vão encontrar O livro Aqui na frente Eu já apanhei ele Mas vocês vão encontrar Ele aqui É de boa É tranquilo O nosso último Galera Vai estar aqui Em Midgard E pra vocês Conseguirem empanhar Esse Vocês tem que ter Completado aqui Um puzzle Que tem aqui dentro Se vocês Ainda não tiverem Esse caminho aqui Que eu tô fazendo agora Escalando por aqui Subindo até lá em cima Se não tiver isso aqui Pra vocês Peçam que eu coloco O vídeo na descrição Porque eu já fiz isso aqui Com outro puzzle Beleza E basicamente Vocês tem que puxar Uma corrente ali Do outro lado E depois puxar essa corrente Vai abrir esse caminho Aqui pra vocês E aqui vai estar o livro De boa Então é isso aí galera Vou nessa Quero agradecer a vocês Por terem assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Eu vou nessa E fui A pena no tinteiro da poesia Mas talvez eu